Juliette reflete sobre a realidade após a fama, desconfie das pessoas. Cantora respondeu perguntas de seguidor sobre diferenças após a vitória no BBB21 e o reconhecimento nacional. Juliette respondeu caixinha de perguntas nesta terça-feira e refletiu sobre a realidade após o BBB21 ao responder dúvida de um fã. Depois que alcançou a fama, se decepcionou por quem? Era tudo que você imaginava? Perguntou um seguidor. Eu acho que a gente romantiza muito a fama, mas é natural, tudo que a gente não conhece. O jardim do outro é sempre mais verde. Acho que tem muita coisa, depende do que você faz com a fama. Começou ela em um vídeo. Pode ser muito boa ou muito ruim, igual a uma vida sem fama. Uma hora você está muito bem e feliz, outra hora nem tanto. Mas muita coisa é teatro, viu? Isso é verdade. Muita coisa que você acreditava muito reflete. A cantora também falou sobre ter mudado suas relações com sites de fofoca sobre celebridades após se tornar reconhecida nacionalmente. Não acredito mais em sites de fofoca. Sempre acreditava e cancelava a pessoa. Hoje em dia penso duas vezes, porque o povo inventa mesmo, na adora. Inventa e tchau. Então é isso. Desconfie das pessoas. Concluiu o rindo. Então é isso. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.